O assunto do dia de ontem foi mais uma entrevista desastrosa de Simária. Entre muitas falas equivocadas, como dizer que não come mais comida de pobre, e usar diversas palavras de baixo escalão, Simária disse que Gustavo Lima se inspirou no bar das coleguinhas para lançar o seu boteco, que hoje é o maior evento musical que existe no país, principalmente pelo alcance dele, de norte a sul do Brasil. Ontem, a coluna Léo Dias conversou com Gustavo sobre as declarações de Simária. A conversa foi via WhatsApp e começou com risos do embaixador. Quando resolveu falar sério, Gustavo esclareceu. O boteco foi gravado em abril de 2014 e o bar das coleguinhas em novembro.